Olá, eu sou um gato, cão, dois cães. Olá, eu sou um gato, um gato e um cão. Pássaro, pássaros, peixe, pássaros, peixe, pássaro, pássaros, pássaros. Um gato e um cão, pássaro, peixe, pássaro, 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 um gato e um cão, um gato e um cão. Gato, isto é um cão, um pássaro azul, isto é um peixe, peixes, isto é um cão. Dois cães, pássaros, isto é um cão, isto é um cão, peixe, pássaros, peixe, peixe, pássaros, 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 dois cães. Isto é um cão, isto é um cão, isto é um cão. Gato, gato, dois cães, dois cães, dois cães, dois cães. Olá, eu sou um gato, peixes, um pássaro azul. Dois cães, dois cães, dois cães. Gato, um pássaro azul, um pássaro azul, um pássaro azul. Gato, gato, pássaros, pássaros. Olá, eu sou um gato. Isto é um cão, um gato e um cão. Um pássaro azul. Olá, eu sou um gato. Gato, peixe, gato, dois cães. Gato, 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 um pássaro azul. Peixe, 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 cão. Dois cães, dois cães, dois cães. Cão, cão. Um pássaro azul, um pássaro azul. Isto é um cão. Um pássaro azul. Legenda por Sônia Ruberti